Após um inquérito civil identificar que servidores públicos de Igreja Nova estavam acumulando cargos, o Ministério Público de Alagoas recomendou que a Prefeitura da cidade notifique essas pessoas em até 72 horas para que elas escolham uma das funções que estão ocupando. Caso não haja possibilidade de escolha sobre a função, o Ministério Público orienta que os servidores sejam imediatamente exonerados dos cargos acumulados. A Constituição Federal de 1988 proíbe que uma mesma pessoa acumule cargos públicos. Uma das exceções é quando o servidor atua em dois cargos como professor. Mesmo assim, não deve existir conflito de horários. Segundo Ariadne Dantas, promotora de justiça, denúncias sobre essas irregularidades na administração da cidade de Igreja Nova geraram a abertura de um inquérito e a consequente investigação. A Prefeitura de Igreja Nova deve informar em até 10 dias se acata a recomendação. Caso se recuse, terá que explicar o motivo para o Ministério Público de Alagoas. Caso se recuse, terá que explicar o motivo para o Ministério Público de Alagoas.